Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda Salles, e bem-vindos de volta ao meu canal de Biscuit. E na aulinha de hoje, eu trago para vocês santinhos em estilo fofinho mini. Pequenininhos, eles ficam com oito centímetros, olha só que coisa linda! Não é a coisa mais linda? Essa ideia é para quem quer variar as opções de santinhos. E você pode usar essa peça para variadas funções. Aqui eu trouxe como propósito para vocês, essa peça de MDF que eu comprei super baratinho. E você pode colocar o santinho e fazer um oratório, olha só que coisa linda! Você pode também fazer um oratório de papel, já vendem pronto, o oratório feito de papelão, né? Também é a coisa mais linda, olha só! Ideal para a gente fazer de lembrancinha para batizado, bodas, para fazer de presepe, inclusive, ele tem um tamanho ideal para isso. Ou você pode fazer no formato de porta-recado. Basta colar numa base pequenininha e usar uma haste. Olha só que legal que fica! Você pode também fazer nesse formato para dar de lembrancinha. E aí, quer aprender? Então, vem comigo! E se você ainda não é inscrito no canal, essa é a hora. Para tudo e se inscreve aqui embaixo. E aproveita e clica no sininho para receber a notificação de todas as aulas que forem ao ar. Agora, bora! Chega de conversa e bora trabalhar! Vamos lá para a nossa olhinha, então? Para a cabeça do santinho, eu vou usar uma bolinha de 25 milímetros. E de massa, eu vou usar 9 gramas de massa no tom pele ou no tom que você for usar, né? Se for um santinho negro, uma pele negra. Vou passar só um pouquinho de cola. O ideal é que você passe a cola e deixe secar, tá? Mas assim também vai dar certinho, ó. Abri a massa, fiz uma bolinha, achatei. Vou colocar a parte que está com cola aqui para baixo, ó. E vou passar um pouquinho aqui em cima também. Só para eu fazer uma aderência na bola. Para ela não formar a bolha de ar, tá? Eu venho, aperto e vou subindo. Se você não tiver balança, não tem problema. A quantidade de massa é equivalente à bolinha de isopor. Tá? O mesmo tamanho da bolinha de isopor. Vem e fecho. E com a palma da mão, eu venho subindo esse excesso de massa. Vou pegar uma estequinha. Vou jogar essa massinha aqui para dentro. Para tirar essa marca. Vou alisar. Vou fazer assim, ó. Coloca aqui embaixo. E dou uma apertadinha assim, ó. Ó. Tá vendo que formou uma... Uma parte reta? Aí eu só venho com a ponta dos dedos. E vou alisando. E formando uma bochechinha aqui. Vem aqui, ó. E aperto assim, ó. Tá vendo, ó? Com o capacete de moto, vai ficar. E eu venho e vou alisando. Faço a marcação na altura dos olhos, onde acaba a bola. E venho alisando, dando formato para essa bochechinha. Vou pegar a juta da esteca. Então, dá uma alisadinha aqui embaixo. Prontinho. Deixa bem profundo aqui, ó. Porque depois a massa vai secar e ela vai dar uma subidinha. Ó. Certo? A cabecinha tá pronta. Agora eu vou pegar o olhinho resinado. Aqui eu tô usando a Moana. 410 PP da Mônica Artes. Mas você pode usar o que você tiver, tá? Ou você pode também pintar, se você quiser. E como a ideia é fazer uma peça que seja prática... Vou colocar aqui. Vem com o pincel modelador e empurro. Cuidado pra não marcar. Pega o marcadorzinho de boca. E vou fazer a boquinha aqui. Do santinho. Vou pegar duas bolinhas. De... Bem pequenininho, ó. Não dá nem pra pesar. Pra fazer as orelhinhas. Vim aqui. Coloco aqui na altura dos olhinhos. Vem com o pincel modelador e empurro, ó. Faço um buraquinho. Ela já grudou. E... Já formou o buraquinho da orelha. Mesma coisa. Bolinha, chato um pouquinho. Vem e encaixo na altura dos olhos. Aqui eu vou baixar um pouquinho que esse olho ficou mais alto. Ó, vem e aperta. Tá? Aqui a cabecinha já tá pronta. É só reservar. Pro corpinho, eu vou usar 12 gramas de massa. Vou fazer. Primeiro uma bolinha pra alisar. E venho, ó. Faço um cone. E dou uma apertadinha, assim, ó. Pra parte de baixo. Ficar mais retinha. Venha certo. Aqui o corpinho ficou com... Quatro centímetros, mais ou menos. Vou pegar a estequinha gravata. E vou fazer umas marquinhas aqui na barra. Pra simular um dobradinho, né? Um movimento na sainha. E aqui na cinturinha eu venho... E marco também. Ó, como ficou. Eu venho com um palito de dente. Molho o palito. E coloco até lá no fim, ó. Vou girando. E encaixo bem aqui. E reservo. Fiz um furinho aqui no meio da cabeça. Vou passar cola branca. E vou encaixar aqui no palito. Vou tirar só o excesso dele. Pra não ultrapassar a cabeça. Aqui o palito foi até o fim, ó. Então, se eu apertar a cabeça com o corpinho ainda molhado, não vai ter problema. Aqui ele vai encaixar no palito. Não vai amassar a roupinha. Tá? Olha só. Agora, pra pintura do rostinho, eu tô usando um pincel bem fininho, tá? Pincel de decoração de unha. Tinta PVA fosca preta. E tinta PVA fosca marrom. Vou diluir bem. Gosto de diluir na mão mesmo. Tá? Ó. Venho e faço os cílios. Só dou uma voltinha aqui. E puxo. Bem delicadinho, né? Quando é santinho, a gente tem que fazer bem delicado. Ó. Sempre pinte aqui dentro, ó. Que depois que seca, aparece e fica feio. Tá lavado no pincel. Eu vou fazer a sobrancelha com o marrom. Agora, é só deixar ressecar. Pro cabelinho, eu vou usar a massa marrom. Vou pegar um pedaço. Apesar que, só pra vocês terem uma noção, tem dois gramas. Dois gramas e meio. Vou fazer... Um formatinho de gota. Uma gota alongadinha. E vou apertar. Vou fazer duas dessas. Vou vir aqui, ó. E vou colocar o cabelinho nela. Colocar bem no meio. E subir a pontinha da orelha só. Tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloco o cabelinho. Aqui minha massa tá fresca. Mas, se não tiver, passa cola. Joga o cabelinho pra trás. Também é ideal você deixar secar o corpinho e a cabeça. Pra não amassar quando for manipular. Faz a junção aqui no meio, ó. E aqui atrás, joga lá pra trás. Se tiver muito excesso, você tira. Fiz com ele molhado, já manchou aqui. Não tem problema. É só limpar com o cotonete. Tudo certo. Venho com a esteca gravata e vou fazer... As marquinhas aqui no cabelo. Deixo bem marcadinho. E reservo. Aqui eu fiz um... Minhoquinha comprida. Com massa azul. Passo um pouquinho de cola. Bem encaixo. Faço um cinturãozinho nela. Tirar o excesso. Pro bracinho, eu vou usar 1.2 gramas de massa branca. Vou fazer uma bolinha. E um conezinho, dou uma apertada pra ficar retinho aqui na ponta. Vai ficar com 2 centímetros, mais ou menos. 1.7. Vou fazer dois cones. Pra mãozinha, eu vou pesar 0.2 gramas. Vou fazer uma bolinha. É bem pequenininha, ó. Dou uma achatadinha, não muito. Pego a esteca gravata e venho e puxo o dedinho aqui, ó. E venho aqui na pontinha e faço como se fosse uma gotinha, ó, na ponta. Vou também fazer duas mãozinhas. Pego a manga, faço um buraquinho nela com a esteca. Passo cola. E encaixo a mãozinha no buraquinho. Mesma coisa. Faço um furinho. Cola. E coloco aqui. Pro pezinho, eu vou usar 0.5 grama de massa pele. Fiz uma bolinha e dou uma achatada. Vem e dou uma achatadinha. E pra dar estabilidade. Pra dar estabilidade pra peça, eu vou fazer a mesma quantidade com a massa no tom do vestidinho. Tá? Agora eu venho. Passo cola, um pouquinho em cada pezinho. Coloca mais ou menos próximo. Vem e encaixo. Vou pegar essa bolinha que eu fiz e vou encaixar aqui atrás. Que ela, um pouquinho mais pra trás, escondidinho, tá? Só pra dar estabilidade na peça. Passo cola aqui. E vou encaixar o bracinho. E vou encaixar o bracinho. Encaixo o bracinho. Vem com a esteca e aperto. Vou fazer com a mãozinha em oração. Então, você pode até fazer já antes de colocar. Já puxa aqui, ó. Dá uma apertadinha. Sempre que for cotovelo, faz assim, ó. Pra aparecer o cotovelo. Vem e marco. Aqui também. E encaixo lá, onde eu passei cola. Venho aqui e dou uma empurradinha. Passo cola aqui na mãozinha. E a gente vai colar aqui, fazendo a oração. Olha só. Nesse ponto aqui, se eu quisesse, por exemplo, que isso fosse um anjo, eu só colocaria a asinha aqui e já teria o anjinho prontinho. Tá? Essa peça é legal por causa disso. Aqui eu abri um pedacinho de massa azul. E vou fazer aquele mantinho dela. Então, aqui eu vou calcular quanto que eu vou gastar. Ó, vou tirar o excesso. E aqui, ó. Eu vou colocar e calcular quanto que eu vou usar. Então, vou calcular aqui, ó. Vem e tira o excesso, tá? Do outro lado também. Ó. Vem e tira essa pontinha aqui. Pra ficar um acabamento mais bonito. Passo cola aqui atrás. Vem e encaixa aqui, ó. Com a pontinha aqui da esteca gravata, eu venho e jogo aqui pra dentro, ó. Tá? Com o outro lado, a mesma coisa. Pode passar até um pouquinho de cola aqui pra não sair. Vem e encaixa, ó. Jogo lá pra dentro e faço a marcação. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Jogo pra dentro. Vem, ó. Pra cima do ombrinho. E aqui atrás a mesma coisa. Só pra ele não soltar. Para o véu, eu abri um pedaço de massa e vou fazer aquele mesmo cálculo que eu fiz. Massa branca, né? Eu vou tirar só essa pontinha, porque ela tá bem feia. Ó, é como se fosse um triângulo com pontas arredondadas. Vem imerso. A quantidade. O véu da Nossa Senhora das Graças não vai até o fim. Então, eu calculo aqui até a metade. Venho e tiro o excesso. Vem imerso de novo. Vem bem pra frente, porque ela vai encolher e vai puxar certinho. Pode passar cola. Passar um pouquinho aqui em cima. E vou encaixar o véu. E venho encaixando, ó. Se ficar muito pra trás, puxa pra frente. Passa um pouquinho de cola. Aqui no ombrinho. Pra ele segurar o véuzinho na frente. E aqui o movimento que toda peça minha de santinho tem. Eu adoro dar esse movimento. Mas isso é um gosto pessoal. Tá? Confira aqui atrás. Se tá tudo certo. Dou um apertadinho assim, ó. Pra ela ficar em pé. Vem com um blushzinho. E finaliza a peça. Rápida, prática e lucrativa. Aqui eu trago pra vocês variadas versões da mesma peça. Pra vocês verem que ela é uma versão que... Uma peça que você pode criar outras peças através dela. São todos feitos com a mesma medida. Claro, com adaptações, né? Cada um com o seu perfil. Então, a gente tem aqui São Francisco. Nossa Senhora das Graças. Santa Rita de Cássia. Nossa Senhora Rosa Mística. E você pode adaptar pra tantos outros santinhos. É uma peça que você pode variar muito a criação dentro dela. E são também variadas as formas de uso. O que você pode fazer dessa peça. Por exemplo, aqui eu tenho uma peça de MDF. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Eu tenho uma pecinha de MDF que é um santuário. Tá? Ele é bem pequenininho. E cabe exatamente a santinha aqui. Olha só que coisa linda. Você pode dar de lembrancinha de batizado. Ou até vender mesmo como santinho de devoção. Pode decorar essa base toda. Pintar ela. Deixar ela bem bonita. Ou você pode, por exemplo, fazer um... Colocar uma basezinha. Aqui eu tenho uma base bem pequenininha, ó. De acrílico. Você pode colocar essa base aqui. E colocar esse porta-recados, né? Essa haste de plástico. Tem de metal também. De alumínio. E você pode fazer um porta-recados. Como uma lembrancinha também de batizado, de aniversário, de bodas. Essa peça também dá pra fazer precepto com ela, tá? O tamanho fica super legal. Fica um tamanho pequeno. A peça pronta ficou com oito centímetros de altura. E ela tá bem molhada, tá? Então, pode ser que ela fique ainda menorzinha do que isso. E aí, gostou da olhinha? Espero que tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Diz pra mim também o que mais que você quer ver aqui, aprender aqui no canal. Escreve aqui pra mim pra gente contar uma olhinha legal pra você. Te espero na próxima, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.